Olá, está começando mais uma edição do Estação Cultura. No programa de hoje, nós conversamos sobre duas peças em cartaz aqui em Porto Alegre. Medéia material e formas de falar das mães dos mineiros enquanto esperam que seus filhos saiam à superfície. Temos também dicas de programação para hoje do Mísio e também uma matéria sobre a exposição Kumiai, que acontece no Museu da URGS. E começamos falando sobre a edição deste mês do Pátio das Crianças. O evento acontece sábado aqui em Porto Alegre e entre as atrações está a sessão de autógrafos do livro Bicho Lógico de Paula Taiteumau. Tudo bem, Paula? Tudo bem, Daniel? Que legal te receber aqui. É um evento bacana também esse de ir para a rua e encontrar as crianças. É muito legal. Esse Cultura no Pátio, na verdade, ele acontece uma vez por mês, lá no Pátio Ivo Riso, que é ali no Moinhos, ali perto do Moinhos Shopping. E ele vai das duas da tarde até às dezoito com várias atrações. Assim, as crianças têm bambolê, tem um monte de brincadeiras ali. Fica super colorido, cheio de criança, é muito divertido. E aí, conversando com as meninas, com as organizadoras, a gente decidiu colocar o Bicho Lógico dentro da programação também. Além dos autógrafos, eu vou fazer uma contação de histórias. Então, assim, vai ter o Homem Banda às 16 horas, que é o Mauro Brusa. E aí, depois do Mauro, eu vou contar rapidamente ali para as crianças, porque não é uma história longa. Então, eu vou contar o Bicho Lógico, que é o meu novo livro infantil, que eu escrevi e ilustrei também com colagens. E depois, se alguém quiser autografar, eu vou estar por ali. Nada muito formal, acho que é tudo uma grande brincadeira, o Cultura no Pátio. É, contar, vamos fazer uma contação sobre o livro. É bem estigante nessa ideia de que ele vai sendo montado, a ilustração, e a história vai sendo montada também a partir da ilustração, né? Isso, exatamente. Nessa brincadeira, como é que nasceu o projeto? Na verdade, esse livro não nasceu assim, fiz o texto, realizei as ilustrações a partir do texto. As coisas foram acontecendo realmente juntas, assim. Eu só tinha a ideia de que eu queria montar bichos malucos com formas geométricas, né? Porque no meu primeiro livro infantil, Palavra Vai, Palavra Vem, eu descobri que eu adorava recortar e colar. Então, assim, quando eu acabei o Palavra Vai, Palavra Vem, eu disse, não, já quero fazer outro livro infantil com colagens. Mas eu não quero um livro igual ao Palavra Vai, Palavra Vem, né? Eu quero um livro onde agora as imagens também vão contando uma história. E aí eu comecei primeiro a rabiscar, a desenhar as formas geométricas. E queria também que fosse sempre em cima daquela frase que a gente já conhece, né? Daquele, era uma vez um gato xadrez ou um gato chinês. E assim eu fiz cinco bichos de cinco nacionalidades diferentes, onde as formas geométricas tudo começa com um círculo e com as outras formas na página seguinte. E elas vão saindo de uma página, indo para outra. E o que vai sendo montado, vai sendo contado através do texto. Então, foi um trabalho meio de corta e cola também o texto, né? Não só as imagens. Olha, e as crianças devem se divertir bastante, né? Conhecendo essas histórias, criando seus próprios bichos. Não, é bem legal o retorno que eu estou tendo, principalmente das crianças pequenas, assim, três, quatro anos, né? As mães já estão começando a postar, assim, no Facebook, histórias das crianças. E disso, muito disso, delas pedirem para... Também quero fazer o meu bicho. Então, chegam em casa, pedem para a mãe recortar, ajudar elas a recortar círculos quadrados. Primeiro, assim, os relatos que eu tenho é que elas começam meio que tentando imitar. E depois elas, não, posso fazer do meu jeito também. E daí já começam a montar os seus bichos, assim. É muito legal, assim, essa coisa da criatividade. Obviamente, tu fez isso aqui enquanto trabalho, mas... Foi divertido fazer esse livro também? Muito divertido. Aliás, trabalhar com... Esse é o macaco, né? É, esse é o macaco português. É o macaco, o gato, o cachorro. É, é o... Eu tenho que me lembrar na ordem, assim. É o gato chinês, o macaco português, o elefante holandês, o cão polonês e o coelho escocês. E aí termina sempre... Quer que eu conte outra vez? Daí, as crianças sempre querem. Legal. Lembrando, então, que o Cultura no Pátio, ele acontece neste sábado, a partir das 14 horas, ali no Pátio Ivilriso, no bairro Moins de Vento, na rua Félix da Cunha, 1213. Posso só falar uma coisa? Porque as pessoas ficam assim, como é um espaço ao ar livre, elas não sabem se quando chove acontece ou não acontece. Acontece. Se chover, é montado um toldo ali no Pátio Riso, então o evento vai acontecer mesmo com chuva. Caso chova, ele fica protegido. Obrigado, Paula. É o que agradeço. Certo. Bom, e até o dia 3 de junho, no Museu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem um andar totalmente dedicado ao Japão, com a amostra Kumiai. Com a amostra Kumiai, entrelaçamentos na colônia japonesa de Voti. Assista na reportagem. Organizada pelos estudantes do curso de museologia, Kumiai traz aspectos culturais da comunidade japonesa no Rio Grande do Sul. A gente está, a partir da colônia japonesa de Voti, contando a história desses imigrantes, que vêm para o Brasil. É muito conhecida a história deles em São Paulo, Paraná. Aqui no Rio Grande do Sul é menos conhecida, mas eles já estão aqui há 60 anos no estado e há 50 anos tem essa colônia lá em Voti. Eles trouxeram muito da sua cultura para nós, principalmente em questões da produção agrícola, produção de hortifruti grangeiros e outras coisas. Hoje eles se dedicam muito à produção de flores lá, é muito forte isso. Eles tiveram uma produção de uva de mesa também grande, mas a ênfase deles, de toda imigração, sempre foi muito voltada para o trabalho agrícola e a gente quis mostrar isso. Como eles se adaptaram na produção agrícola aqui no Rio Grande do Sul, como eles se adaptaram também à cultura gaúcha. Para nós é uma consumação de um ideal de museu que serve como um laboratório de ensino. Então assim, a gente incorpora o nosso trabalho quando a gente recebe o público, mas é tudo os alunos orientados pela professora, pelo museólogo lá da Fabico, que constroem, que pesquisam, que fazem educativo. Parte do acervo veio do memorial da colônia japonesa de Ivoti, localizado a 60 quilômetros da capital. O tema inicial era a imigração no Rio Grande do Sul, dos japoneses, e no recorte ficou a comunidade, a colônia japonesa de Ivoti, porque é uma colônia extremamente estruturada, importante, que completa 50 anos esse ano. Então tem todos esses aspectos, né? Por isso que se escolheu, que se chegou aqui e se fez uma pesquisa. A universidade tem um memorial da imigração e da cultura japonesa, que funciona no Instituto de Letras lá no Campos do Vale, com a professora Tomoko Gaudioso. E a partir daí, dessas pesquisas, dessas entrevistas, nós chegamos ao recorte de Ivoti, fomos a Ivoti. Ivoti tem o memorial da colônia japonesa. O grande ensinamento, para mim, né, creio que é o exemplo do trabalho, né? Eles vieram, eles trabalharam, eles trabalharam em comunidade, em cooperativa, em união, que aí é o nome da nossa exposição, que é Kumiai, que tem o significado de união, em alguns casos cooperativa, mas nesse sentido de se juntar, de trabalhar junto, de fazer uma coisa de forma conjunta, né? Isso eu acho que é o grande ensinamento. Para nós é sempre um prazer ter uma temática pesquisada por esse grupo, onde eles podem exercitar a sua profissão, ampliar o seu conhecimento na área que estão estudando, utilizando o museu como esse espaço, né? Um espaço de laboratório de aprendizagem, de experiência, de prática. Bem, a Estação Cultura faz um rápido intervalo e volta já já com a Artes Cênicas, é um instante só. A Estação Cultura está de volta agora para falar de Artes Cênicas. O Festival Palco Geratório começou ontem em Porto Alegre e a gente conversa agora sobre duas peças gaúchas que estão na programação do evento, justamente nessa semana. Uma ideia material e formas de falar das mães dos mineiros enquanto esperam que seus filhos saiam à superfície. Newton, começou ontem o festival com a apresentação no Renascença e também com a própria homenageada do evento lá. Ontem o festival começou com uma homenagem super bacana, né? A Maria Alice Vergueira. A Maria Alice é uma atriz que tem 81 anos de idade, mais de 50 anos de carreira e foi apresentado um espetáculo muito instigante que chama Wide Horse. E nesse espetáculo, a Maria Alice, que também dirige a peça, ela monta a sua própria morte, encena o seu próprio velório. E a gente está vendo algumas imagens aí. O espetáculo, ele fala assim de temas como a finitude da vida, por exemplo, também. O momento em que a gente vê o nosso corpo, né? Se transformar com a belice. E a Maria Alice aborda isso de uma maneira com humor muito ácido também, né? E com cenas superpotentes que a gente pode ver durante o espetáculo. E o público, ele se surpreende, eu acho, né? A Petito também viu uma montagem hoje, né? Se surpreende na medida que a gente percebe, pelo menos eu percebi, que a morte é um tema difícil da gente tratar, mesmo pensando que ela está sendo levada ali no teatro. Sim. É o que eu acho interessante do espetáculo. Acho que até para a gente que é artista, né? No caso, eu, o Breno, o Vinícius, como isso ressignifica para a gente que é ator, né? Ver uma pessoa que está há tanto tempo, tem essa trajetória e ainda estar no palco e mostrando essa coisa da morte, essa imagem forte, eu acho que ela ressignifica e fortalece quem é artista a seguir mesmo com a crise, mesmo com os problemas. Eu acho que ela é uma injeção de estímulo e pensar e até valorizar as pessoas que tem do teu lado durante o espetáculo, eu fiquei pensando nisso, né? A gente teve tantas perdas de artistas esse ano, ano passado, o Rádio, agora, né? A Lucinha, de tu começar a valorizar mais as pessoas que tu trabalha e as pessoas que estão em volta. Então, eu acho que isso foi uma injeção do espetáculo. Bom, falando em temas difíceis, pesados, vamos começar falando sobre ressignificar esse mito de Medeia que vocês estão trabalhando no Medeia Material, Vinícius. Como é? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos começar. É que a Fernanda já falou, o ideal seria começar com uma mulher falando sobre isso, Ah, não, mas não tem problema, eu divido. Mas vamos lá, com o Chico, então, Vinícius. Ah, pra gente foi uma loucura o processo, porque a gente toca justamente nesse ponto, né? Da morte, em como ressignificar ela. E como a gente vem, a gente se juntou, o Grupo Jogo e a VAI, com a Petit, cada um tem pesquisas diferentes, a gente teve que buscar uma linha onde a gente conseguisse se comunicar, Então, pra gente foi uma loucura o processo, porque a gente teve que buscar na performance, que é o trabalho que a VAI faz, e o jogo dentro da linha dramática, uma concepção nova. Então, o Rainer Miller já faz uma leitura do Eurípedes, da Medeia do Eurípedes, e a gente propõe uma nova leitura de Rainer Miller. Então, a gente convida, na verdade, as pessoas a experimentarem esse teatro de contemplação e não sair imune. Ou seja, ou você vai odiar, ou você vai gostar, mas estar sentado lá e ver todo aquele processo acontecer é uma experiência, é isso que a gente propõe. Então, não sair imune e também sair se posicionando. Exatamente, é. Porque os personagens estão num embate, e vários embates rolando ali naquele tempo. Sim, e a gente discute várias coisas sobre a violência, até a gente acha muito atual o espetáculo, né? A violência da mulher, o feminismo, né? Até eu fui numa acupuntura essa semana e o médico falou, nossa, você está fazendo a Medela, foi a primeira feminista do teatro, olha que loucura. E, então, e também sobre o poder, né? Até que, o que que essas duas pessoas chegam. E é muito louco fazer Rainer Miller, porque como não tem pontuação, a gente pode dar vários nuances para o texto e misturar e cortar. E a gente teve a sorte de ter a liberação dos direitos autorais pelo Goethe, teve todo o apoio do Goethe. Então, a gente está muito feliz em poder voltar com o espetáculo. A gente teve uma temporada ano passado, bem polêmica, assim, e agora a gente vai voltar com essa única apresentação. Então, a gente está bem motivado e agradece até o palco giratório por esse convite. Breno, e formas de falar das mães? Esse é um texto, um título bem quilométrico, né? Um título quilométrico e é um espetáculo, é um texto argentino, do dramaturgo argentino Daniel Veranese. Mas, enquanto eles estavam falando, eu fiquei pensando na diversidade que o palco giratório traz, né? São 53 espetáculos que estão se apresentando na cidade. Então, há realmente um festival, uma festa do teatro, das artes cênicas. E eu acho que é muito importante a gente ressaltar isso, o trabalho do Sesc, chegando nessa 11ª edição. O espetáculo que eu estou trabalhando, que eu estou dirigindo, no caso, é a primeira direção que eu faço. É esse texto, um texto com um nome quilométrico. Formas de falar das mães dos mineiros enquanto esperam que seus filhos saiam à superfície. Não tem a ver com mineiros de Minas Gerais, é mineiros de minas de carvão. E também não tem a ver com aquele episódio dos mineiros no Chile, recentemente, que a gente acompanhou. É um, na verdade, é um texto argentino que se refere aos momentos de repressão, pós-ditadura, tem a ver com as mães da Praça de Maio. É a busca de uma mãe atrás de um filho que desapareceu numa mina de carvão e ela vai, chega a um escritório para buscar informações e lá acontecem coisas diferentes, digamos assim, não habituais para acontecer no escritório. É um texto interpretado pelo João França, pela Nena Inhoren e pela Maria Cecília. É um teatro bastante de aproximação, de proximidade, digamos assim. É um teatro bem, assim, econômico nos seus aspectos formais, assim. O cenário é bastante econômico, é bem interessante, do Rodrigo Lopes. Figurinos também da Rô Cortinhas bem econômicos, mas bastante significativos. Um teatro de proximidade. Eu acho que isso é interessante dentro dessa proposta. Também como a Medéia material, como a Medéia aqui da Fernanda Petit e do Vinícius, é um teatro que tem uma abordagem política, a gente quer discutir, traz, a gente está discutindo política de formas diferentes, talvez, mas a gente está querendo questionar algumas... O que perpassa, de uma certa forma, essas relações de poder, né? Esse poder que oprime e como os mineiros que estão, essa metáfora de estar num lugar que você não sabe o que vai acontecer, esse poder está oprimido em todas as partes. Ele está meio sigiloso, secreto, escondido atrás de várias ações do dia a dia e, às vezes, por trás de um grande poder, né? Como é o caso dos mineiros, da história das mães. É, o Heide Miller já traz uma paisagem mais apocalíptica, que critica toda essa essa civilização contemporânea, onde nós chegamos, né? Ele ressignifica o mito da Medéia. O que que quer dizer essa mulher nesse panorama, né? Eu acho que, como o Vinícius falou, há aqui na Medéia material uma junção de duas companhias, a VAI e o Grupo Jogo, que tem uma proposta bastante contemporânea de jeito de encenar, de performar de maneira contemporânea. A nossa encenação já é bem mais tradicional, nós apostamos mais numa montagem mais realista, quer dizer, então isso é interessante ver essa festa das artes cênicas, né? Que a gente trabalha bastante diversidade e ressaltar isso, que é interessante no palco giratório, né? Sim, a diversidade de assuntos e eu também acho que é muito acessível o festival, né? Os ingressos, a oportunidade, tem muitos espetáculos que tu pode assistir em um preço super acessível e pode ser comprado tanto no Sesc como nos teatros e também acho muito importante frisar que no festival existe a formação de plateia, né? O Sesc dá oportunidade para os artistas terem trocas, debates depois dos espetáculos, trazerem escolas, pessoas que têm menos renda, né? Não tem como ver o espetáculo. Então, a gente tem essa troca com as pessoas, acho muito interessante isso no festival. Acompanha a programação, sempre tem uma programação paralela, né? Tem inclusive um seminário que são práticas políticas da cena contemporânea que abordam questões de gênero, a questão da negritude, a questão, enfim, enfim, várias questões, a questão das linguagens, dessa mistura de linguagens. Quer dizer, então, é uma ação paralela que também, paralela à cena, né? Que propõe uma discussão. Eu acho importante, nesse momento que a gente vive, a gente trazer essas questões, né? Eu queria saudar hoje que foi, enfim, o ministro Teorito Travás que caçou lá o Eduardo Cunha, o que a gente está propondo, a caçação do Eduardo Cunha. Eu acho que isso é importante. Eu queria saudar essa ação hoje e queria nós, a gente estava conversando, e nós queríamos dedicar as nossas apresentações ao Ronald Hard, né? Que é esse pessoa de teatro que faleceu agora, semana passada, e nós queremos dedicar as nossas apresentações ao Ronald Hard, à memória do Ronald Hard, que é um homem de teatro que nos deixou essa semana, infelizmente. Legal. A gente tinha muito mais tema aí para abordar. Eu lembrei, por exemplo, que durante o festival, né? Há uma diversidade de linguagens cênicas, né? Isso é interessante de se pensar na oportunidade de formação de público, de gosto, né? E de conhecer várias formas de fazer e ver teatro. Eu acho também muito legal que dá a oportunidade de vários espetáculos, na verdade, de Porto Alegre, estar em cartaz, porque a gente tem dificuldade de ter um trabalho contínuo. Então, o festival te dá a oportunidade, às vezes, de... Por exemplo, a gente só tem esse dia, né? Então, as pessoas possam assistir, no caso do Breno, né? E tem vários espetáculos, Dona Flor, Corpos Bolados, né? Até o Pequenas Violências, do Estravaganza, ele é o espetáculo convidado nacional, ele vai circular nacionalmente, né? A companhia, mas vai estar aqui com Pequenas Violências em uma apresentação, duas, não lembro. Mas é muito legal que o festival dá a oportunidade de espetáculos que tiveram uma temporada, pensaram que não ia voltar e estão tendo, né? Essa injeção para voltar. Então, vejam o Teatro Gaúcho e acompanhem toda a programação do festival. O Teatro Nacional. Isso. Bom, então, vamos aproveitar e vamos reforçar, então, lembrar o serviço das duas peças aqui. Bom, o Medéia Material é sexta-feira, a partir das 21 horas, no Teatro Renascença, ali na Érico Veríssimo 307. E formas de falar das mães dos mineiros enquanto esperam que seus filhos saiam à superfície. Acontece, então, de hoje até domingo, 20 horas, na Sala Carlos Carvalho, da Casa de Cultura Mário Quintana, na Rua dos Andrados, às 736. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Obrigada. Obrigada. E abre hoje, na Galeria Lunara, da Usina do Gasômetro, a exposição Máquinas Nutritivas, de Joana Burge. E nós vamos conferir o processo de trabalho da artista no nosso quadro Diário de Criação Confira. Oi, meu nome é Joana Burge. Hoje vocês vão conhecer um pouquinho do meu processo de trabalho, que é aqui no Ateliê do Acervo Independente. É aqui que eu trabalho. O computador é a minha primeira ferramenta de todas. Foi através dele que eu descobri a minha poética, me descobri como pessoa. Então, eu acho que começa do computador e abre para ferramentas analógicas e ferramentas digitais. Tudo começou quando eu estava morando no Rio de Janeiro, eu fui fazer intercâmbio para lá pelo FRJ, enfim, estudava aqui na URGS também, no Instituto de Artes. E aí eu tive, assim, a lucidez de encontrar um grande depósito de eletrônicos. Foi sem querer, foi meio caminhando pelos caminhos que, assim, a cidade me levou. E eu coletei 12 teclados de computador, né? E comecei a pensar em usar eles como minha matéria-prima. Então, a primeira coisa que eu fiz com os teclados foi desmembrar eles e catalogar. Então, eu cataloguei as peças, cataloguei as coisas que tinham dentro do teclado, cataloguei, enfim, todas as opções materiais mesmo que ele tem, né? As luzinhas que ficam dentro do teclado, todas essas coisas. E daí o primeiro trabalho que eu fiz com esse material foi o berço, que foi o início. Então, assim, é um berço do meu próprio trabalho, é um berço de uma geração que nasce em cima dessas teclas, né? E é um berço que o colchão de todo o berço foi feito com as teclinhas do computador, né? Depois, com o tempo que eu fui catando coisas maiores, catando coisas que... TVs de tubo, monitores, né? Tentando realmente entrar dentro aí das máquinas como um todo. Porque desde criança, eu não sei, assim, hoje em dia como é que as crianças pensam, mas eu tinha muita curiosidade de saber como é que as coisas funcionavam. Era assim, porque como é que esse micro-ondas está esquentando a minha comida, né? Como é que... Claro, tem coisas que tu consegue mais ver, tipo, ah, o fogo do fogão, tu sabia que estava esquentando ali, mas dentro das máquinas mesmo, né? Como é que esse computador está me mandando esse jogo? Como é que... Por que que quando eu ponho um CD roda? Eu tinha muita curiosidade de ver, assim. E eu acho que a gente sempre esconde a tecnologia. Porque está tudo em umas caixas. A CPU, por exemplo, do computador é uma caixa que esconde. Eu trabalho com escultura, em vídeo, tecnologia, acho que mais dentro dessas poéticas. E aí eu cato muita coisa na rua, assim, de eletrônico antigo. Leio bastante aqui no ateliê também. E vou montando peças, assim, acho que ele começa mais na rua do que aqui dentro. Se é aqui dentro de uma referência, de algum livro, de alguma coisa que eu comecei a estudar e me despertou alguma ideia de projeto. Eu encontrei esse aí fechadinho, pronto, especialmente para o meu momento do encontro. Mas eu sou bem atenciosa, assim, principalmente quando tem um fio e tinha outros eletrônicos juntos. Aí eu encontrei, desde eu não sabia o que que era. Na verdade, me falaram, né? Que é uma máquina de escrever, porque eu nunca... Eu não sou da geração da máquina de escrever, então... E é uma super automática. E aí, nesse primeiro momento, eu não sei se eu tento reviver ela, que é uma coisa que normalmente eu também faço antes de desmontar. Ou se eu já parto para desmontagem, né? Vão onde é que estão esses parafusos. A minha apiração é essa, né? É pensar essa transição que a gente está tendo cada vez mais rápido dos eletrônicos, das tecnologias. E trabalhar com isso, mas, assim, não esquecendo do analógico, né? Eu não acho que eu não trabalho só com super high-tech e lasers e automações. Eu gosto de pegar, assim, um pouquinho ainda do velho, do antigo. É minha primeira exposição individual, então, assim, estou bem contente. Foram bastante meses, assim, de anos consecutivos de trabalho para eu achar que eu estava realmente madura. E essa exposição, ela traz cinco trabalhos, assim, inicialmente, né? Os trabalhos que já estão montados para isso. E todos têm uma tela. São várias formas diferentes de se relacionar com a tela. Tem um que é um vídeo, né? Que é esse que está passando aqui. Tem um que é um vídeo que eu faço bolhas de sabão no vídeo, né? Então, eu reproduzo bolhas de sabão. E tem uma máquina de sabão acoplada no vídeo. Então, as bolhas de sabão vêm para o plano real. Então, é uma exposição em um canto, assim, dela tem bolhas de sabão acontecendo o tempo inteiro. Assim, bolhas e bolhas e bolhas de sabão. O trabalho que eu faço com tecnologia, ele tem muito a ver com trazer algum despertar, assim. Pode, talvez, o observador, olhando um trabalho meu, não goste, ache nojento. Talvez ele ache bom. Talvez ele ache ruim. Talvez relembre de alguma memória positiva ou negativa. Para mim, não importa, assim. Desde que incite qualquer reflexãozinha, assim, sobre o tema, eu já fico super satisfeita. Eu acho que valeu a pena, assim, ter feito o trabalho e ter botado ele em conexão com o público. E o Estação Cultura de hoje fica por aqui com mais uma dica do Mif. Isso aí, Newton. O Ney Lisboa sobe ao palco do Teatro São Pedro hoje para apresentar o segundo show do Quase um Blues. E encerra essa temporada, né? O espetáculo é às 9 horas da noite e é com o Ney Lisboa que a gente encerra o Estação Cultura de hoje. Tchau, tchau e até amanhã. 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 Tchau, tchau e até amanhã.